Olá, tudo bem? Então, nesse vídeo eu tenho duas ofertas para você, uma é referente à promo loucura que eu estou ofertando aí desde o começo da semana, ainda não tenho um prazo de encerrar, mas posso encerrar essa promoção a qualquer momento, tá? E realmente é uma promo loucura porque esse curso já foi vendido por R$77,00, já foi vendido por R$100,00 e pouco, tá bom? E hoje, claro, ele não está mais à venda oficial, mas ele faz parte do catálogo Prime que você tem acessível via assinatura, tá? De R$37,90 por mês ou, no caso, se você pagar anual, fica referente a R$29,90, tá bom? Que curso é esse? É o curso PHP com testes. Então, eu vou te mostrar ele aqui, vou te mostrar como você pode se inscrever e durante essa demonstração você vai ver por quanto você consegue adquirir esse material para que você possa se tornar um expert em testes ITDD com PHP, tá? Então, eu estou entrando aqui na página do curso e esse curso nós usamos o PHP Unit para a gente entender o setup de testes dentro da linguagem com PHP durante o seu desenvolvimento, entendemos quais são as etapas disponíveis pelo framework PHP Unit para que você possa testar suas aplicações e como prática a gente cria dois componentes, um para trabalho com banco de dados e o outro componente de rotas. A gente não foca necessariamente no componente sim, mas o nosso foco é entender como aplicar testes em um projeto, tá? Então, a gente faz, no caso do componente de banco, a gente faz dois momentos com ele, o uso de testes unitários e depois o uso de testes funcionais para que você possa entender como funciona testes com banco de dados e aí criando um componente fica bem interessante para isso. E o outro sistema de rotas, ele acaba sendo mais um plus para a gente continuar entendendo e praticando testes para que no final a gente use esses dois componentes para fazer uma API REST e entender como testar essa API e trazer mais esse conhecimento de testes com PHP para o teste das suas APIs no futuro, tá bom? Então, como eu comentei, esse curso não está oficialmente à venda, lembrando que você tem um fórum de suporte, você tem acesso também a grupos no Telegram para que você possa interagir também e hoje, enquanto essa promoção estiver ativa, você vai levar esse curso por apenas R$ 6,99, tá bom? Então, aproveite o quanto antes, caso você queira realmente dar esse passo além, entender como funciona testes, entender como funciona TDD, caso você queira entender se esse é o seu momento, nessa mesma página lá no começo, enquanto eu passei ali, você deve ter visto, você pode ver o vídeo introdutório sobre PHP, testes e TDD, entender se o conhecimento passado aqui é para você no momento, caso não seja, você pode garantir o acesso ao curso nessa promoção e no futuro como o acesso é vitalício. Você pode pegar ele para você, tá? E já deixar ali guardadinho para o momento certo, tá bom? Você pode tranquilamente usar o PagSeguro para realizar esse pagamento e aí as formas disponíveis no PagSeguro, ou seja, Pix, cartão de crédito, boleto ou uso do teu bankline para débito, tá bom? Então, fica à vontade para fazer isso. O processo é bem simples, pode clicar em comprar agora, concluir a compra aqui, tá? Você se identifica aí com o teu acesso ou você pode criar uma conta, vem para essa tela aqui de confirmação e basta clicar em pagar, tá? E nesse momento você pode aguardar o reload da página para o PagSeguro ou clicar aqui nesse link e ir para o PagSeguro. Se por alguma razão você recebeu uma tela em branco naquela etapa que a gente já passou aqui, eu mando para o seu e-mail o link desse checkout do PagSeguro, tá? Tem algum ponto aqui que eu ainda não consegui pegar e captar em certos ambientes que me dê essa tela branca. Eu imagino que passasse algum bloqueio de ADBlock, alguma coisa assim de privacidade, mas saiba desse ponto caso você receba uma tela em branco. De qualquer forma, eu vou estar no chat para atender as suas dúvidas também com respeito a todo esse processo, tá bom? E no caso, a partir de hoje, durante 5 dias, eu vou deixar mil cupons aqui para acesso lá na Udemy para o curso API REST com Laravel inteiramente gratuito, tá? Então são mil resgates desses cupons e eles são válidos por 5 dias para que você possa ter acesso a esse curso. Então, um curso quase grátis e um curso inteiramente grátis aí para você aproveitar. A versão do Laravel nesse API REST é com Laravel 5.5, mas os conhecimentos passados vão te ajudar bastante. Eu acho que se você tiver alguma quebra aqui ou ali, vai ser bem irrisórios e você pode entrar em contato comigo para que a gente possa te ajudar a resolver. Tá bom? Então é isso, sucesso. Nos vemos em breve. Até mais.